DJ Romulo IPC, aqui em São Paulo, botaria pra ele mesmo, caralho Escuta aí, escuta aí, eu vi tudo nesse amor Lançamento do GW, vai, moleque, esse é foda Lançamento do GW, vai, moleque, esse é foda Libera aí, libera a copa Hoje doce acaba na piroca, toma foca Hoje doce acaba na piroca, toma foca Já vim se abo, fual, no coisa, troca, tá, viu? Já vim se abo, fual, no coisa, troca, tá, viu? Ela é perigosa, puta que pariu Ela é perigosa, puta que pariu Foi dentro da nave que a putaria fluiu Foi dentro da nave que a putaria fluiu Foi dentro da nave que a putaria fluiu DJ Romulo IPC, aqui em São Paulo, putaria pro ele mesmo, caralho Escuta aí, escuta aí, eu vi tudo nesse amor Lançamento do GW, vai, moleque, esse é foda Lançamento do GW, vai, moleque, esse é foda Libera aí, libera a copa Libera aí, libera a copa Hoje doce acaba na piroca, toma foca Hoje doce acaba na piroca, toma foca Já vim se abo, fual, no coisa, troca, tá, viu? Já vim se abo, fual, no coisa, troca, tá, viu? Ela é perigosa, puta que pariu Ela é perigosa, puta que pariu Foi dentro da nave que a putaria fluiu Foi dentro da nave que a putaria fluiu DJ Romulo IPC, aqui em São Paulo, putaria pro ele mesmo, caralho Escuta aí, escuta aí Eu vi tudo nesse amor